Eu quero a bênção do Senhor Sobre mim Eu quero a bênção do Senhor Sobre Ti Eu quero a bênção do Senhor Sobre mim Eu quero a bênção do Senhor Sobre Ti E nada nem ninguém pode nos separar Do amor que vem do Pai Se o céu está por nós Levando a minha voz Com os anjos vou clamar Eu quero chuva Pode me molhar Eu quero chuva Que vem me curar Eu quero chuva Chuva de amor nesse lugar Eu quero chuva Pode me molhar Eu quero chuva Que vem me curar Eu quero chuva Chuva de amor nesse lugar Abro o coração Diga lá Diga lá Eu quero a bênção do Senhor Sobre mim Eu quero a bênção do Senhor Sobre Ti Um gesto